Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como trabalhar com a existência de virilanda. Esse aqui faz parte do último catálogo de Natal. Algumas pessoas ficaram com dúvidas de como utilizar a existência, então eu vou fazer passo a passo aqui pra vocês. É um vídeo que a gente resolveu fazer assim, de última hora, pra entrar logo nas redes, pra vocês poderem aproveitar ainda o Natal, pra trabalhar com ele, tá bom? Então, eu vou fazer uma demonstração numa... essa aqui é uma tampa de uma caixa. Você pode fazer essa guirlanda num recorte de MDF redondo, pode fazer num suplá, também fica bacana. Aí vai da criatividade de vocês. Bom, eu vou deixar aí no vídeo, na descrição do vídeo, a lista de materiais. Então, não vou ficar especificando muito aqui. Vamos começar com fita crepe. Vou localizar ele, ó, essa primeira camada, né? Eu sei que eu tenho mais informações aqui nessa região, então eu vou colocar minha guirlanda um pouquinho mais. Ah não, dá pra pôr aqui no centro, essa tampa aqui é grandinha. Vou posicionar a fita crepe bem embaixo desses furinhos. Esses furos são os registros pra gente posicionar todas as camadas no lugar certinho. Eu já tenho aqui um papel pra tirar o excesso. Como a minha mão vai ficar ocupada segurando o estêncil, então eu vou colocar esse papel embaixo do vidro. É um vidro seguro papel pra mim. Você pode também forrar a mesa com papel pra ela, pra você poder tirar o excesso com mais facilidade. Então, aqui, ó, tô bem confortável. Marco o registro. Nessa primeira camada, você pode trabalhar com uma cor neutra. Essa aqui é o Mushroom, da acrílica, da cor fixe. É isso aqui. Você aplica essa cor em todas as camadas. Você monta primeiro. Esse é o conselho que eu dou sempre que você for trabalhar com estêncils de encaixe. Então, tem várias camadas. Primeiro, você tem que entender o que corresponde a essas camadas, tá? O que é? Se são folhas, se é o sino, se é o passarinho. Então, uma cor, você aplica aí em todos os elementos. Vai alternando somente os tons. Não precisa deixar todos eles escuros. Aqui eu já sei que são aquelas frutinhas vermelhas. Aqui são as pinhas. Aqui, folhagem. Então, ah, Hiro, dá um zoom aí pro pessoal enxergar melhor. Encaixa ponto com ponto. Porque aí, você vai posicionar no lugar exato. E aí, pode preencher também todas essas regiões. Pega um pouquinho de tinta, tira o excesso. Aqui é onde a gente separa as bolinhas. Ó, terceira camada. Vamos pra essa aqui. Posicionou pontinho com pontinho. Aí, eu vou ter folhagem. Tem os galhos aqui também. Nessa camada, eu tenho um pouco mais de informação aqui nesse aro. Detalhes do pássaro. Você pode fazer um estudo prévio. Num pedaço de papel cartão, num pedaço de canção. E aí, depois, ir pro seu trabalho definitivo. Então, aqui eu montei todas as camadas, tá? E tem o Feliz Natal. O Feliz Natal, você pode colocar onde você quiser. Pode até colocar fora da guirlanda, não tem problema. Acho que eu vou por aqui, ó. É, pode ser aqui dentro também. Então, utilizei uma única cor. Só pra montar todos os elementos. Então, agora eu já sei onde eu vou colocar vermelho, onde eu vou pôr marrom. Posicionando, posicionando novamente. Agora, eu vou começar a colorir. Posiciono exatamente onde eu apliquei a primeira camada. Aí, eu vou trabalhar com um marrom. Esse aqui é o tabaco. Tinta PVA. Eu misturo, tá? Eu misturo PVA com tabaco. Pode misturar com um pouquinho de verde também. Não precisa deixar ele muito escuro. Ok. Aqui é um espacinho vazado. Então, eu sei que vai ser bem escuro. Aqui também. E amarelo. Vou usar um amarelo ocre. Amarelo ocre. Eu vou usar no sino. O fato de ter essa cor por baixo ajuda também. Porque ele ajuda a diminuir a intensidade das cores. Então, qualquer cor que eu colocar já vai interagir com essa cor de baixo. E vai diminuir a intensidade. Ela não vai ficar estourando. Coloquei amarelinho. Agora, vamos pra essa camada. Que tá aqui do lado. Eu tenho as pinhas. Posiciona bem certinho. Vou voltar pro meu pincel que tava com uma cor escura. E vou colocar esse marrom. Nas pinhas. No galho também. Vou pegar um pouquinho de ocre. E vou colocar nas pontas. Das pinhas. Só pra ela não ficar chapadão. Vou dar uma batidinha de leve. Sem muito... Não precisa trabalhar muito aqui. Agora, eu vou pegar o vermelho. Esse é o vermelho... Vermelho vivo? Vermelho e tomate. Vermelho e tomate. Pega um pouquinho. Tira o excesso. Tem isso bem posicionado. Pode preencher essas bolinhas com o vermelho. Movimento circular. Preenche o chapadinho mesmo. Vou aproveitar que eu estou trabalhando com vermelho. E essas bolinhas, eu também vou trabalhar com vermelho. Então, eu encaixo exatamente onde eu trabalhei. Aqui eu já tenho as bolinhas vermelhas. E aos poucos, a gente vai colorindo. Vou botar pra essa camadinha. E essas frutas vão ser vermelhas. Mas, eu preciso deixar esse fundo um pouco mais escuro. Pra poder usar esse vermelho como luz depois. Então, eu vou escurecer um pouquinho. escurecer um pouco com o marrom. O tabaco, né? Agora, nessa camada, eu tenho folhas. Posiciono o stencil. Vou aproveitar que eu estou com... Não, não vou, não. Vou pegar um verde mesmo. Esse verde é um verde pinheiro. Pega um pouquinho. Tira o excesso. Encaixa bem o stencil. E aí, vamos lá. Nós temos esse tom de mushroom por baixo. Eu não preciso preencher completamente as folhas. Eu posso deixar aparecer um pouquinho dessa cor queimada por baixo, ter rosa. Vai ficar bonito. Olha aí. Então, aqui eu tenho um verde. E é um verde mais queimadinho. Aí, se você quiser fazer uma sombrinha, um pouquinho mais... Destacar um pouquinho mais a sombra. Pega um pouquinho do tabaco. E escurece bem ali na base da folha. Bem próximo das frutinhas vermelhas. Que aí, você vai conseguir mais profundidade. Voltando aqui. Tem uns galinhos. Eu vou trabalhar com... Eu vou pegar esse mesmo pincel e um pouquinho de ocre. Aí, eu vou ter esses galinhos. Certo? Vamos voltar pra essa camadinha. Porque eu posso clarear agora as frutinhas e as pinhas. Eu vou encaixar o stencil bem certinho. Vou lavar o pincel, que eu quero um pincel bem limpo agora. Vocês estão ouvindo o barulho do cachorro latindo? É vida real aqui, tá? Não dá pra pedir pro cachorro parar de latir, né? Deixa ele participar aqui da aula. E tá lá quietinho até agora. Descobriu que a gente tá gravando, né, Rira? Aqui eu coloquei já um pouquinho de claridade. Mas ele tá pedindo um pouquinho mais. Depois eu volto, porque ele precisa secar. Se eu ficar trabalhando aqui, se eu insistir, vai começar a fazer umas manchas. Aí, eu não quero. Vou fazer a claridade das pinhas. Eu vou usar o amarelo ocre, um pouquinho de branco, pra ele ficar... Se destacar, né? Assim. Também nessas folhinhas. Aí, a gente... Vou tirar já esse encaixe, a fita crepe, porque eu já sei onde posicionar cada espacinho. Então, eu vou agora... Eu vou tonalizar essas folhas também com verde. Eu posso misturar verde e um pouquinho de amarelo ocre. Aí, eu vou conseguir um outro tom. Aqui. Nessa parte inferior também. Ah, essas rabiolinhas aqui também. Olha aí. Tá ficando bem bonitinho. Qual que é a dica aqui que eu dou pra vocês? Pode colocar mais folhas, se quiser. Nenhum movimento radical, difícil. É só... Modificar a posição do extensio. Vai girando ele pra conseguir formas... Pra conseguir preencher, né? Não precisa fazer por igual. Deixar por inteiro, completo. Não tem necessidade. Olha aí, que bonitinho que fica. Secou já o vermelho. Volta com o extensio. Eu vou pegar um pincel bem pequeno. O 000. Vou pegar só o branco. Eu vou acentuar a luz dele. No centro. Já iluminou um pouquinho. Eu ainda volto aqui nessa região. Vamos trabalhar esse pássaro. Nessa camada que tem mais espaço pra eu trabalhar, eu vou usar um pouquinho de azul. Vou pegar um pincel mais bonitinho. Lembrando de secar bem o pincel a cada lavagem. Posiciono o extensio do passarinho na primeira camada, que tem mais espaço pra trabalhar. E eu vou utilizar aqui o azul. Esse é o azul... Azul petróleo. Também. Não necessita, não precisa preencher ele inteiro. Trabalha uma camada bem fina de tinta, pra ele ficar bem delicado, não ficar saturado. Aproveita, já faz o bico. Pode usar o amarelo ocre. Um chorinho aqui do vermelho, que ele vai ficar um alaranjado. Assim. A outra parte do corpo dele está aqui. Vou trabalhar com azul também. Ele tem as patinhas. Eu vou utilizar o marrom bem escuro. Esse tabaco, ele é escuro. Pode ser o marrom escuro também. Nessas linhas, eu vou usar um pouquinho desse marrom escuro também. Ele vai ficar assim. Vamos voltar aqui pra... Não, vamos voltar nada. Vamos ficar aqui mesmo. Posiciona. Vamos clarear. Essa parte aqui. Eu quero mais clara. Eu vou usar branco. Mas eu não vou chapar. Assim. E ele tem os olhos também. Truque. Eu quero deixar no pincel menor do que ele é. Eu pego um pedacinho de fita crepe. O pincel tá limpo, tá seco. Aí eu venho aqui e aperto a cerda. Ele vai ficar menor e vai ficar mais firme. Assim eu consigo ter mais controle. Eu quero pegar uma área mais... Um detalhe. Então, onde tem os olhos, eu vou dar uma batidinha. O pincel tá pequeno, então eu consigo fazer isso. Aqui bem perto do bico, também vou dar uma esfumadinha. Ok. Ele aceita ainda uma sombrinha aqui nessa parte de baixo. Geralmente aqui no pescocinho também vai ficar mais escuro, porque é uma área que tá recuando. Pronto. Temos um passarinho. Nessa camada, nós temos um laço. O laço de Natal, geralmente, é vermelho. Eu tô fazendo o básico nessa aula. Você pode incrementar colocando sombreado. Pode flotar aqui com pincel chato. Como você achar melhor, tá? Aqui, a função dessa aula aqui é ensinar como utilizar o estêncil. Aí, você vai incrementar como você quiser. Esse sino aqui tá muito chapadinho. Vamos fazer uma sombrinha nele. Peguei aquele mesmo marrom. Acrescentei o amarelo ocre. Aí, eu botei uma sombra do amarelo ocre. Vou sombrear um pouquinho aqui na cinturinha do sino. Não precisa fazer toda a volta. Trabalha somente onde ele recua. E aí, você vai fazer uma cinturinha aqui no sino. Ele vai ficar mais gordinho. Tá vendo essa região aqui? Se eu escurecer mais, eu vou conseguir dar mais contraste, destaque pra pinha, pras frutas vermelhas. Então, vou abrir o pincel. Vamos escurecer. Tá assim? Eu vou escurecer. Posiciono o estêncil perfeitamente. Tabaco. Tabaco. Destacou mais. Aqui nessas frutas, vamos entrar com uma veladura. O que é isso? Eu vou pegar um pouquinho do pincel. O pincel tá limpo. Mas, eu peguei um pouquinho de vermelho tomate. E eu vou passar ele bem de leve. Eu não vou preencher ele completamente. É uma camada transparente de vermelho. Pra recuperar o vermelho. Aí, ele ficou um pouco mais vivo. Nessa camadinha, na última, nós temos o brilho das frutas. Que aí, você vai poder colocar um branquinho. Então, vou pegar um pincel bem pequeno. Nem vou hidratar ele. Aqui é branco. Pronto. Quer fazer aqui também? Pega um brilho emprestado aí de alguém. De alguma bolinha. Ah, esquecendo. Nessa camada, eu vou pegar o marrom mais escuro. Deixo o extenso bem encaixadinho, pra não ficar estranho. E aí, eu vou trabalhar somente onde tem esses risquinhos, mas onde não tem as folhas, tá? Ele vai se destacar mais. E aí, eu vou usar o marrom mais escuro também. Se você quiser fazer o deslocamento aqui, é bem fácil. Um pouquinho pra direita e um pouquinho pra cima. Bem pouco mesmo, porque essa fonte, ela é fina. Então, eu não posso exagerar aqui na distância. Aí, ficou assim. Vamos colocar umas folhinhas aqui também, pra destacar mais. Eu vou pegar uma folha mais viva. Só o verde e o branco. Tá muito amarelo aqui. Tá muito amarelo aqui. Mas aí, ficou azulado demais. Vamos ajustar. Assim ficou melhor. Eu peguei só o verde, o verde pinheiro com o branco. Peguei só um pouquinho de amarelo ocre. Bem pouco. Pode distribuir um pouquinho. Tá fora da guirlanda. Eu posso também distribuir um pouquinho de galho, se eu quiser. Gente, vocês estão escutando uma batidinha aí? Agora, é o nosso vizinho, que está participando da live. Da live, não, né? Estamos gravando. Esses galinhos dão mais naturalidade pro arranjo. Então, é só você pegar um ou outro e espalha. Pronto. É isso aí. Tá aqui, pessoal. É só um passo a passo de como trabalhar com o existência de guirlanda. Você pode incrementar mais, tá? Mas aqui está o bem básico, um pouquinho... Básico com um pouquinho de informações. Um pouco mais de informações. Sombreado. Um pouco mais de folhas. Mas aí você pode continuar trabalhando. Se você quiser, pode usar o pincel. Esse pincel aqui, que é o chanfrado. E fazer mais sombras. Aí vai da disposição que vocês têm pra pintura. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Foi o AptiVupti. Quanto tempo, Riu? 27 minutos. 27 minutos. Tempo real, tá? Então, 27 minutos desse passo a passo aqui. Bem prático. Você pode incrementar, então, como eu disse. Então, gente. Bora pintar. Bom Natal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.